Bala, 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 bala no leleu Bala, bala, bala no leleu Bala, bala, bala no leleu Forte rei no levado Bala no tingombel E no curir em safado Escuta aí, escuta aí Tiro pra caralho Esse é meu mano, jota É aquele que o mano gosta, meu irmão JPA, que não se escuta o nome dele Igor da colina O brabo dos proibidos O velho tá futebolado Com opressão do Estado Numa triste covardia Perdemos o mano brai Buscando a sufoca, nós Nós vai lá do outro lado Buscando a sufoca, nós Nós vai lá do outro lado Bala no bucetinha No da morte E no levado Tropa do baby mal Tá caçando os mandatos Bala no protobola E laranjinha safado Tropa do baby mal Tá caçando os mandatos A visão é a meta De fortalecer Somar se Jesus Cristo é o dono Então deixa nós cuidar Na lógica do crime Não, não deixa pra demor Em breve fubá e campim Vai tá gritando É tudo dois É vermelhão É vermelhão É vermelhão É vermelhão É vermelhão É muspita e a façul Tá ligado É tudo dois É vermelhão É vermelhão É vermelhão Nova tropa, nova joga fora, nova joga fora E se tiver mandado, Caílo desenrolado Vai ficar pegado, vai ficar pegado 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 Tô te tranquilo, pra não assombrar o mora Apesar que o morador tá acostumado Unidade morador é foda Croácia, Itaproácia Croácia, Itaproácia Sabe que essa tropa passando na sua cena Olha o cordão e o tamanho do pijão Tropa da colina Essa é a tropa do fantasma preparados pro calma As famosas inguiçam bacana de dobrechão O do vale da colina, só pra lágrima As novinhas do Almeirinho ainda tão cheias de tesão É o Maicão, é o PC É o Chubel, tem que parar Arrasca, erra e pé É o Chubel, tá que sujei Hoje, 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 eu vou pro hotel É o Chubel, é o Chubel, é o Chubel, é o Chubel, é o Chubel. É o Chubel, é o Chubel, é o Chubel, é o Chubel. Já cai, é o Chubel, é o Chubel, é o Chubel, é o Chubel, é o Chubel. Já dá pro problema Se eles tenta entrar, vai voltar na contramão O Chubel, é o Chubel, é o Chubel, é o Chubel. Corre, Odino, vai chegar a sua vez Complexo de Japeri, caixada do Jorge Turco Avarão é norte novo, vermelhamos Zorupo e o complexo do 18 E lá na cidade alta, alemão corre perigo Até peço os cana pra não se meter, porque isso é guerra de bandido Só soldados combatentes, que gostam muito de guerra É trinta, fica apontado pra visão da primavera Tem coleção de G3, tem coleção de meiota O mesmo que caça-feixe, também caça-lacoche Já fecharam com os melis, já fechou com o PCC E com a puta que pariu, vai pra tentar contra o CV Só que sempre se puderam, pois então eles que lutam Nunca vão diminuir, a facção do Lemgrube Tô firme de pé no chão, é guerra a favor da paz Aonde tem alemão, nós do DIC corre atrás É o império do CV, guerreando até o fim Essa é a tropa do maluco na relíquia do Massim Essa é a tropa do maluco na relíquia do Massim Essa é a tropa, tropa, tropa do malu, malu O maluco na relíquia do Massim Vem menor, vem palmiano, que os cana tá peidando Vem menor, vem palmiano, que os cana tá peidando Marreta ficou bolado, dá tiro na blaze com a foto blindado Lobo mal ficou bolado, dá tiro na blaze com a foto blindado Ele vai pra frente tomar de meiota se voltou de ré porque tomou palco Ele vai pra frente tomar de meiota se voltou de ré porque tomou palco Aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. E aí ele é mãozada, vai pra calçada que meu amigo da Polina tá na pista, pô. Então respeita que o bonde tá preparado Aqui nada mudou Geral já tá ligado Pergunta o morador Tá tegada fluindo Troca na caixa d'água É o coroa, porra Então respeita que o bonde tá preparado Aqui nada mudou Canta aí, morador, vai Pergunta o morador Tá tegada fluindo Aqui na caixa d'água É o coroa, porra Aqui na caixa d'água É o coroa, tá o bicho 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 É o coroa, tá o bicho